Os meus olhos se levantam É a vida que se ergue para amar Que é um homem como o rei Que é fraco como o rei Que chorou assim como o rei Mas que é verdade, meu Deus Se teu coração é meu Nada mais iria buscar Por teu altar Por teu altar Por teu altar Os meus olhos se levantam Cantam para o altar É a vida que se ergue para amar Que é homem como o rei Que é fraco como o rei Que chorou assim Que chorou assim como o rei Mas que é verdade, meu Deus É verdade, meu Deus Ó Cordeiro Ó Cordeiro Alimento Salta Esperança Que vem pra me soar Esperança Que vem pra me soar Esperança Que vem pra me soar Volta 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 Louvor, Senhor, que adoração Ao teu corpo, o sacramento salvagem Louvor, Senhor, que adoração Ao teu sangue, verdadeira comunhão Meu coração é grande Nada mais irei buscar Corro ao teu altar Corro ao teu altar Corro ao teu altar Corro ao teu altar Louvor, Senhor, que adoração Ao teu corpo, o sacramento salvagem Louvor, Senhor, que adoração Ao teu sangue, verdadeira comunhão Louvor, Senhor, que adoração Louvor, Senhor, que adoração